11 horas 8 minutos, muito bom dia, estamos chegando com o lance esportivo desta terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Eu sou o Fernando Levins, que te convido para permanecer conosco até 5 para meio-dia. Vamos atualizar destaques e informações e, é claro, vamos falar do assunto do dia, o assunto do momento. Parabéns para você, torcedor jaconeiro, que com certeza está feliz da vida e hoje, obviamente, não poderia ser diferente. Vamos, repito, curtir a vitória, a boa vitória do Juventude na noite de ontem contra o Imperatriz e a vitória que garante a volta do papo à Série B em 2020. E agora, claro, o Juventude tem outro objetivo, que é, quem sabe, conseguir aí a Série C, o título, o caneco da Série C deste ano. Enfim, nós vamos repercutir aí com pessoas que fazem parte da rotina do Juventude, da TV Papo by Bit.com. Na sequência, nós apresentaremos os nossos convidados de hoje, né, seu Ivan Esgaraboto? Muito bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, tudo certo com esse calorzinho aqui, olha, está fantástico. É, atualizando a temperatura neste fim de manhã de terça-feira em Caxias do Sul em 20 graus, a umidade relativa do ar de 81%, apesar de um tempo um pouco mais fechado, um pouco mais carrancudo, está abafado, mas, a princípio, não tem previsão de chuva para essa terça-feira em Caxias, mas é aquela situação, vamos ver se os diagnósticos, as previsões mudam, né? 11 horas e 10 minutos, antes de a gente começar com os destaques, Ivan, para quem não sabe, muitos já sabem, mas a Bit.com foi vítima de um sinistro neste sábado e trazendo aqui a responsabilidade da informação, muitos dos nossos serviços já foram restabelecidos, a transmissão da TV Bit.com permaneceu quase inalterada, tivemos algumas alterações na segunda-feira, mas hoje a programação, a qual você já está acostumado, está de volta ao ar, vamos seguir a vida, queremos agradecer aí cada mensagem de carinho, cada mensagem de apoio que recebemos, principalmente nas redes sociais. Desde sábado. Desde sábado, né, Ivan, você que tem um acesso aí direto às redes sociais da TV Bit.com, com certeza deve ter visto muitas, enfim. Queremos dizer que os serviços da Bit.com Internet estão quase 100% restabelecidos, desde o sábado, dia do incêndio, a equipe técnica da Bit.com já trabalha de uma maneira muito intensa, muito aguerrida, para repor o serviço que você, assinante, você, cliente que confia na Bit.com, merece e temos seguido assim desde então. Todo mundo deve ficar atento, uma mancha na pele pode ser ranceníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A ranceníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Ranceníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. 11 horas e 17 minutos, estamos de volta com o lance esportivo desta terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Você acompanha o lance esportivo pela Bit.com.tv, também pelo nosso Facebook da Bit.com.tv. Estamos ao vivo pelo bit.com.br, também no YouTube, no nosso Twitter e Instagram. E hoje, nós não poderemos falar de outro assunto, se eu e o Ivo Esgaraboto vamos falar sobre a vitória na noite de ontem do Juventude. E para isso recebemos aí convidados importantíssimos de alto gabarito aqui na Bit.com.tv. Nós temos a satisfação de receber o Mauro Trogelli, que é diretor-geral de marketing do Juventude. Mauro, muito obrigado pela tua presença. Bem-vindo aqui ao lance esportivo. Tudo bem? Nós que agradecemos, podemos estar aí no dia de hoje com essa felicidade imensa de estarmos novamente na Série B. Isso para a torcida jaconeira, a pulsação do jacone ontem com aquelas mais de 18 mil pessoas. E não foram apenas mais de 18 mil pessoas, foram mais de 18 mil frenéticos torcedores que fizeram realmente o jacone parecer como há muito tempo a gente não via ele parecer. E Mauro jogando bem na ofertura. Olha, muito bem. Me parece assim que a gente congelou eles com aquele... Congelou... Ah, não. Pode congelar. Congelou eles com aquele gol aos três minutos, né? Sim. E, pô, quem é que poderia imaginar que num jogo de decisão como o de ontem, aos 18 minutos estaria 3 a 0? Inimaginável. Né, Ivo? E também recebemos aqui no lance esportivo de hoje, ele que vocês já estão acostumados a ouvir a voz e também acompanhar os relatos, que é o José Teodoro, que é nosso colaborador, nosso parceiro das transmissões da TV Papo Bybit com nosso amigo. Zé, obrigado pela presença aqui. O Zé que acompanhou naturalmente o jogo de ontem e que vem trazer aí as suas impressões da partida. Zé, muito obrigado pela presença aqui no lance esportivo. Eu que agradeço o convite. Acompanhei, vendo os lances de cima a 3, 4 metros de distância, um pouco mais, um pouco menos, aquele momento em que o jogador decidiu o que fazer para resolver. E foi impressionante, porque quando aconteceu o escanteio que o John Lennon veio fazendo a jogada na direita e entrando a área dentro com força, com vontade, e aí a bola foi para o escanteio, na cobrança do escanteio, aliás, cometeram a falta ali no John Lennon, que foi a falta bem pertinho. Daí a gente imaginou, bom, é uma bola boa para se levantar na área e alguém ia parar ela, porque é uma bola para ser aparada, não tem muito o que fazer, ela vem, tu encosta nela e pula para dentro, né? Não, negativo, não precisou fazer isso, ela lá entrou direto, entrou direto. Mas foi importante a presença do Dalberto ali, que ele fez toda uma bagunça ali na defesa, meio ameaçou. Eu acho que ele tentou ir na bola, né? E acabou atrapalhando todo mundo e a bola entrou direto do Cajá. Então, a gente viveu essa emoção aí e alguém me disse assim, o Juventude, a primeira coisa que me disseram hoje, o Juventude se superou. Eu falei, não, 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 o Juventude não se superou, o Juventude botou em prática aquilo que ele tem, a qualidade que ele tem no time. Foi isso que entrou em prática, não foi superação. Talvez um pouco, né, de superação que é importante isso também, mas eu acho que foi muito mais aquilo que o Juventude é capaz de fazer. E recebendo também a presença aqui do Marcos Vaz, comentarista da TV Papo By Bitcoin. Marcos, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Lã Esportivo, como é que vai? Tudo bem, um abraço, um abraço a todos, um bom dia, tudo legal, estamos aí. Vamos lá, vamos começar falando especificamente do jogo de ontem, porque tem muito assunto para repercutir, aí tem campanha na fase de grupos, o que está por vir. Objetivo alcançado. Objetivo alcançado. O 4x0 de ontem e o 0x0 do jogo lá no Maranhão, o que foi o fiel da balança, Renato Cajai, mais 10 ontem, qual que é a avaliação de vocês da partida de ontem? A facilidade em conseguir os 4x0? Tem que falar da missão do professor Mauro Trajão para a Série B do ano que vem, né? Que já está no papel. Já está pensando nisso. Eu acho que a campanha do Juventude, a regularidade do Juventude, numa competição que ela... Eu sempre costumo dizer isso, né? O pessoal olha a Série C assim, não, essa é uma competição fácil. Na primeira fase são dois grupos de 10, de 10 você classifica a 4, isso é fácil, você faz aí um aproveitamento de 55% e está classificado, né? Mas se você pegar a campanha do Juventude, tem um detalhe importante, a regularidade. E a regularidade colocou o Juventude com a mesma pontuação, até foi uma situação curiosa, né? 20 pontos. 4 classificados com a mesma pontuação e o Juventude conseguiu terminar como vice, vice-líder da fase de classificação, portanto cumprindo com aquilo que era o planejamento de trazer o segundo jogo para dentro do estádio Alfredo Jacone. E aí, a partir disso, quando se transforma a competição, que entra o mata-mata, que é uma outra competição, a gente pode citar alguns clubes que poderiam, por exemplo, estar no lugar do Imperatriz, que talvez fossem até melhores que o Imperatriz, né? Mas que não chegaram. E outros, como o próprio Paysandu, que é um clube de massa, ficou pelo meio do caminho. Não conseguiu passar. Aqui, na nossa realidade, o São José aqui também tem um bom time, que fez uma boa campanha na primeira fase, não passou. O Ipiran e o Derechim, que ganhando as vezes do Juventude, não passou. Não passou, exatamente. Então, essa regularidade, ela foi muito importante, né? E foi importante também, nos piores momentos da fase de classificação, teve uma situação... Uma sequência de quatro jogos, os quatro jogos sem... Ter derrotas e empates, assim, né? Sem vencer. Mas o Juventude nunca saiu do G4. Ao longo da primeira fase, eu não me recordo do Juventude ter ficado em... Eu acho que em uma ou duas rodadas, ficou em quinto. Mas estava com um ponto, dois pontos atrás do quarto, quer dizer, da zona de classificação. Só para recapitular, o desempenho na fase de grupo são sete vitórias, sete empates e quatro derrotas. E uma só dentro do Alfredo Giacone, né? Vinte gols feitos. Isso é um outro capítulo à parte, que é a força do Alfredo Giacone, né, Mauro? Você é... Mas a derrota contra o Ipiran e o Alfredo Giacone, claro, ninguém pode dizer... Não, mas não valia mais nada. Não, vale sempre o jogo, sempre vale, né? O Juventude já estava classificado. Então, claro, eu, eu, a gente sabe que o futebol... Para eles valia a vida, né? É, a gente sabe que o futebol, ele é emoção, ele é sentimento, ele mexe com tudo. Eu acho que se o Juventude... Vamos criar uma tese aqui. Se o Juventude precisasse ganhar do Ipiranga para se classificar, ganharia, sabe? O futebol é assim, a gente sabe dessas coisas. Eu não gosto muito de afirmar. Provavelmente sim, né? Provavelmente ganharia. Eu gosto muito de afirmar. A gente só diz que é uma tese, né? É uma tese. Então, eu fico pensando nesses momentos. Tem certos momentos. Ah, mas se fosse, tivesse que fazer, acho que faria. É, o C não joga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que essa questão do Juventude, sim, o Juventude retomou o estádio da Freire de Giacone, e o Marcos falou muito ontem isso lá nos comentários, né, Maru? O Juventude retomou o estádio da Freire de Giacone, trouxe de volta aquilo que é dele e que ele tinha perdido. É, e essa, professor, essa é a segunda parte da minha explanação aqui. Ontem, até depois do jogo, eu falei sobre isso. Quer dizer, o Renato Cajá. O Renato Cajá é mais dez? Não necessariamente. Ontem foi, né? Ontem foi. Mas, Renato Cajá, Carlão, Eltinho, Dalberto, Bruno Alves, João Paulo, Marcelo Carné. O time não foi assinado. São jogadores, são jogadores, nós estamos citando alguns, né, são jogadores que eles, eles teve, o caso, por exemplo, do Eltinho, o Eltinho chegou com seis meses fora de atividade. Quer dizer, o Departamento de Futebol conseguiu reconstruir, usei a palavra reconstrução ontem, saindo do Campeonato Gaúcho, saindo daquela desconfiança, daquela crise estabelecida, e daquela coisa que se estabeleceu dentro do Jacone, de ir mal no Campeonato Gaúcho, de ir mal no Campeonato Gaúcho e foi mal de novo esse ano, né? E a desconfiança da torcida, saindo daquela desconfiança, para essa reconstrução que teve como base o trabalho e a visão do Departamento de Futebol, da direção do Gentude, que investiu nesses jogadores para fazer a diferença. E, efetivamente, eles fizeram. É o caso do Cajá, é o caso do Carlão. O Carlão foi buscado por quê? Porque o Braio Rodrigues e o próprio Paulo Sérgio, que já foi embora do Jacone, e esses jogadores que vieram para ser o homem gol, não corresponderam. O Braio tem só um gol agora. Aí o mérito do Departamento de Futebol, da direção do Juventude, e aí busca, não, nós estamos ouvindo o que está todo mundo dizendo, a torcida está dizendo, a imprensa está dizendo, e nós sabemos que nós estamos precisando de um 9. Foram buscar o Carlão, onde fez gol, ele fez mais gols que o próprio Braio Rodrigues, desproporcionalmente o número de jogos que ele teve em relação ao Braio e o próprio Paulo Sérgio, ele tem mais gols, ele foi mais goleador, mais importante, mais decisivo. E o próprio Cajá, o Cajá foi sensacional, né? Mas ele é um jogador de igualdade. Com tipo diferenciado. Fez a diferença. 18 mil jaconeiros ontem lotando o estádio, e o empenho do clube em lotar um estádio, e saber que mostrar para o torcedor, e naturalmente o torcedor reconheceu o momento decisivo pelo qual o clube passou ontem, não é, Mauro? É, eu quero fazer um paralelo à análise do Zé Teodoro e do Marcos, que logicamente no papel dele estão analisando o time. Eu vou fazer uma análise que para nós, do departamento de Marte, é fantástica, que foi o resgate que a gente conseguiu ter com a nossa torcida. Reativamos o casamento da torcida jaconeira com o seu clube, com o seu time, e me parece que isso ficou demonstrado ontem, e inclusive na derrota contra o Ipiranga, que nós colocamos mais de 13 mil pessoas, e ontem mais de 18 mil pessoas. Quanto tempo, pô, eu estou pela sexta vez na diretoria do Juventude, e quanto tempo eu não via o jacone da maneira que ele estava ontem. Mas é como eu falei no início do nosso programa, não simplesmente tomado pelas pessoas, tomado pela emoção das pessoas. As pessoas vibraram muito, o jacone pulsou o tempo inteiro, o time foi empurrado o tempo inteiro, correto? E logicamente que nós tivemos a graça de com 18 minutos de jogo estar 3 a 0, aí a coisa melhora em todos os sentidos, né? Não tem como não melhorar, não tem como aquela torcida que entrou no jacone confiante, sabendo que o acesso dependia exclusivamente de nós, correto? Aos 18 minutos está 3 a 0, não podia ter outra alegria para essa torcida. Mas, repito, nós resgatarmos essa propriedade do Juventude, que é a sua torcida, que é o seu sócio, que é o seu torcedor, para mim foi também um dos grandes pontos altos dessa diretoria. E essa diretoria, como o Marcos falou, ela trabalhou muito nos bastidores, muitos de vocês talvez até não saibam, correto? Mas, por exemplo, através do diretor de planejamento, que é o Luiz Antônio Zelami, nós já estamos projetando o clube para 3 anos, correto? Nós estamos buscando sucessões dentro do clube. Por quê? Porque não pode, cada vez que troca a diretoria, trocar as metas, trocar o planejamento. Não, nós não podemos só plantar, nós temos que plantar e colher, e para isso a gente precisa de algum tempo. Pensamento a longo prazo, naturalmente. Pensamento a longo prazo. Nós temos, por exemplo, um Almir Adame no financeiro, que é um mão de vaca que eu vou te dizer. Perdoa a palavra, mas realmente, aquele cara que nos controla. E nós precisamos ter pessoas assim. Nós temos um Adame no patrimônio, é tudo de bom. E junto com isso, o quê? Um capitão, mas um capitão fora do campo, que foi o Pioneer, o nosso diretor-geral de futebol, que tudo isso que o Marcos falou, tenho certeza que passou por ele. E o general no comando, com a batuta na mão, que foi o Valtinho, que ele foi também fantástico. As pessoas que ele soube agregar na direção, as pessoas que ele trouxe para a nossa direção. Ninguém inexperiente, todo mundo com muitos anos de clube, todos com o vírus verde correndo nas suas veias, e que fez com que tudo isso acontecesse. E eu acho que o bacana é que vocês da imprensa souberam também levar para o nosso torcedor toda essa vibração que nós, da direção, que os jogadores do vestiário estavam sentindo. E eu acho que a culminância foi exatamente ontem, todo mundo agraciado com a Série B de volta, né? Então vamos continuar com esse trabalho. Esse é o nosso planejamento, isso é o que nós almejamos. E eu tenho certeza que, a partir de agora, o resgate de sócios, porque eles ganharam a credibilidade novamente, ganharam a confiança do clube, para nós o marco vai se tornar ainda melhor. Eu quero chegar até o fim do ano, hoje nós temos em torno de 4 mil, eu quero chegar até o fim do ano com 6 mil sócios no Juventude, porque nós temos esse potencial. Com certeza. 11 horas e 31 minutos, estamos chegando, falando aqui do lance esportivo, da vitória de ontem, da classificação, naturalmente, do Juventude, a Série B do ano que vem, o Juventude agora que segue para a semifinal. Mauro, fica conosco mais um pouquinho ou já tem que sair? Um pouquinho mais um pouco, porque daqui a pouco tem a foto oficial. Aquela foto. Mas eles não vão tirar foto sem o Mauro. Sem o Mauro, não sai foto, né, Zé? Não. Bom, falando agora, semifinal, ainda o Juventude enfrentou o Náutico, ainda não temos data definida. Eu queria, na avaliação de vocês, o adversário, ou para quem não sabe, o Náutico se envolveu em uma polêmica, chegou a semifinal, um pênalti no final ali, mas... Foi do árbitro. Do árbitro. É, tem aí críticas pesadas, principalmente por parte do pessoal do Paysandu lá, a respeito da maneira como o Náutico avançou, mas saber dos valores do Náutico e o que nós podemos esperar aí na semifinal. O Náutico não tem nada a ver com o que o Voadem fez. Ele marcou um pênalti equivocado. Ora, agora o Paysandu estava ganhando de 2x0, por que não segurou a vitória? Esse negócio de transferir responsabilidade no futebol tem que terminar. E perderam os pênaltis. E perderam os pênaltis depois. Esse discurso de mudar o foco da tua responsabilidade, isso tem que terminar. Tu tem que assumir que teu time estava ganhando de 2x0, cinquenta e poucos minutos tu levou um gol de empate, e ora, isso aí é um argumento que é contrário a um erro de árbitro. O erro da arbitragem aconteceu com um equívoco, o pênalti marcado pelo Voadem. Agora, relacionar o Leonardo Gaciba, que é o diretor técnico da arbitragem da CBF, em relação a ter escalado a arbitragem gaúcho, o Daronco no primeiro jogo, e depois o Voadem no segundo, ao Jumar Dalbozo, me parece que isso é um exagero. É uma teoria conspiratória. É uma paranoia. Para mim não existe isso. Eu acho que se tu está ganhando de 2x0, tu tem que firmar o cavalo, e classificar pela tua força. Não está dependendo de árbitro, não está dependendo do aniversário, enfim, da tua torcida, sei lá. Claro. Não, tu tem que depender do teu time. Isso faltou, né? Faltou. Então, para mim, não tem esse discurso do Hélio, principalmente, foi para desviar foco da responsabilidade. Zé, e o Náutico na semifinal? O Náutico é a terceira força do futebol pernambucano, passa por momentos difíceis de estrutura, mas é o Náutico, né? Que tem uma camisa, e que com certeza o Juventude vai estudar muito bem ele, o Marquinhos vai estudar muito bem o Náutico, e vai para um confronto, na comparação hoje, Juventude e Náutico, o Juventude é maior, né? Então, com licença. E não importa, né, Marcos e Mauro, da forma que ele chegou, que ele não tem nada a ver com isso mesmo, mas também agora é outro campeonato, sabe? Agora todo mundo está aliviado, sabe? Assim como no Jacone, o pessoal de Pernambuco também enche o estádio, independente da divisão, né? Santa Cruz, Náutico, o Sporting, então, com certeza, o Juventude lá não vai ter um jogo tranquilo. O título da Série C, para esses quatro clubes que ficaram aí, isso aí vai ser a cerejinha do bolo, né? O grande título, ontem até o Marquinhos Santos falou a respeito disso, que eu quero ser campeão, porque eu valorizo muito, porque o acesso é bom, mas eu quero ter títulos, não. Com todo respeito ao Marquinhos, que é o grande... Comandante, né? Comandante aí dessa campanha do Juventude, eu acho que ele, por exemplo, ele já está na história do Juventude, para ter colocado o Juventude de novo na Série B do Campeonato Brasileiro, da forma como foi, né? Agora o título, bom, o título, no meu entendimento, é a cerejinha do bolo. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se for campeão ok, se não for, a missão está absolutamente comprida. Absolutamente comprida. Na verdade, começa tudo de novo, né? Aquilo que eu digo, ninguém mais está tenso, todo mundo está relaxado, tranquilo. É refazer. O sangue doce, Zé. É refazer e... E outra coisa, gente, pode perder jogadores, né? Alguns jogadores podem deixar o Jacone aí até o final. Vão, vão deixar. É, é. Tem compromisso aí, mas eu quero essa estrelinha na camiseta. Não, não, claro que sim, claro que sim, mas não é uma... Vamos dizer que não seja uma prioridade, né? Não, não, não. É, a semifinal serão... A prioridade era subir. É, é claro. Juventude, Náutico, Confiança e Sampaio Corrêa, as datas ainda não foram definidas nesses primeiros jogos. A qualquer momento, pelo da zona. Qualquer momento. É, por informação que se tem, o primeiro jogo é o Jacone, domingo, 18 horas. A informação que nos chegou hoje de manhã. Olha aí. Mas eu não sei, não posso confirmar se é oficial. Sim, sim. Mas é a informação que se tem. Naturalmente. Bom, falar um pouquinho do Marquinhos Santos, que eu acho que esse é um dos grandes... um grande expoente dessa... dessa volta do Juventude, que o Juventude dá pra dizer que não esquentou o lugar na Série C, né? Desceu ano passado e com muito mérito já conseguiu sair e não permanecer porque, às vezes, times de muita expressão acabam ficando na Série C e vão ficando e encontram muita dificuldade e isso acho que mina tanto o clube como o torcedor. A confiança pra reconquistar um acesso pra B, pra A, enfim. Eu acho que esse é um ponto extremamente positivo é que o Juventude não guardou seu lugar na Série C, né? Eu Guarani caminha passos largos pra D, né? O Guarani é o lanterna. Não consegue ganhar um jogo. O Juventude já passou por isso. Nem em casa, nem fora. Não consegue ganhar um jogo. Esse dia tava empatando com o América lá na Independência. Um jogo que tava resolvido. Era empate. Não tinha mais como resolver. O América foi lá e no finalzinho fez um golo. Aquilo que tudo conspira contra o time que quando tá pra cair, né? Perdeu em casa a última partida para o ESP, perdeu em casa. Então, vejam bem. O tamanho da conquista do Juventude. O Juventude nasce a Série C, times que, 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 digamos assim, com expressão, né? E estão sofrendo. O Juventude passou. Então, isso que tem que valorizar também é a questão do Marquinhos. O Mauro falou do planejamento, das pessoas que se envolveram, do Valtinho, do Pioneer, mais do Adame. de todo esse pessoal. O Mauro também, ali na parte do Marques. De todo esse pessoal. O Marcos sabe muito melhor do que eu. O Mauro também, que vive mais tempo no futebol do que eu. O que que acontece? O planejamento no futebol, ele é tudo bonito até que lá no campo se resolva as coisas. Quando resolve lá, o planejamento fica maravilhoso. Um planejamento maravilhoso, bem feito, ele se consolida, se cristaliza quando a coisa acontece em campo. O planejamento, quando é bem feito e não acontece em campo, por mais bem feito que seja, ele se destrói. Então, assim, isso tem que colocar essa parte também. É por isso que ontem eu fiz a pergunta dividindo duas partes. Uma parte é a administração e o outro setor que é a parte do futebol, aonde ali deu resultado. E ali, coloca isso na conta do Marquinhos. É, o futebol é muito subjetivo, né? Eu também costumo dizer que o futebol, por mais que tu faça tudo certo, às vezes dá tudo errado. É bem contraditório isso, mas é uma verdade, por causa de ser um esporte subjetivo. No caso do Juventude, a questão extra-campo, ela, quer dizer, os dirigentes fizeram a sua parte. A comissão técnica fez a sua parte e os jogadores fizeram a sua parte. Quer dizer, a partir da condução, de organização, de planejamento, de investimento que o Juventude e os seus dirigentes deram para o técnico e para os jogadores, isso fez com que, na parte final, o Juventude tivesse sucesso. E aí entra o trabalho do Marquinhos Santos. E quando o Juventude trouxe ele, ele já chegou com um discurso que, às vezes, futebol é muito discurso. Essa que é a grande verdade. Com certeza. Muito discurso, muita teoria. E, realmente, futebol era dentro de campo. Mas o discurso, saindo um pouco daquela zona de conforto que se estabeleceu no Jacone, saiu daquela mesmice do discurso do mesmo para transformar esse discurso agora real dentro de campo. E aí, pela condução dele, pelo entendimento dele, pelas ideias dele de futebol e, principalmente, pelo gerenciamento do venciário com o grupo de jogadores, ele conseguiu ter sucesso. Então, eu acho que a contratação do Marquinhos Santos foi um acerto. Por isso, pelo trabalho desenvolvido, o Juventude foi buscar, saindo da sua agenda, praticamente, uma agenda que, nos últimos tempos, se tornou tradicional, de investir em profissionais aqui do Rio Grande do Sul. O que não é errado. Há de se dar oportunidade, também, para aqueles profissionais que estão aparecendo. Mas saiu um pouquinho dessa agenda e trouxe um treinador que, se tu pegar o currículo, que é a grande referência do profissional do futebol, tu vai ver que ele tem uma série de acessos, tem bons trabalhos e é um treinador novo, com ideias novas e, pelo que deu para se notar, com ótimo relacionamento com o grupo de profissionais. isso. E, até mesmo, o professor pode dizer isso, até mesmo com a direção, porque, às vezes, tem treinador que, quando eles chegam em um patamar de vitórias e o sucesso está acontecendo, eles querem mandar mais, às vezes, que o presidente. Aí, acha uma das pontas. Ótimo relacionamento com a direção e um cara completamente engajado, humilde. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Nós lançamos, há duas semanas atrás, o projeto social com o Centro Cultural Espírita Jardim, no Ramos. 120 crianças a serem atendidas todas as segundas-feiras. No lançamento do projeto, de manhã, porque as crianças estão no Jardim no contraturno, então, tem mais ou menos 60 de manhã e outras 60 de tarde. De manhã, nós tivemos a presença do Altinho e do Dalberto, correto? Junto com o Pioneer, obviamente. Lá no Jardim no Ramos, para o lançamento do projeto de tarde, o Marquinhos. E ele se desculpou por não poder ter ido de manhã. Então, veja, isso demonstra um engajamento a humildade, mostrou para aquela gurizada, porque aquela gurizada que a gente vai trabalhar ali é um pessoal de alta vulnerabilidade social. Alta. Alta. Para vocês fazerem uma ideia, por exemplo, ali tem uma família de oito crianças que o juiz tirou da família e agora eles estão no albergue. Oito crianças, correto? E estão entre eles aí. E ele contou a história dele, ele disse que ele saiu da favela também, e mostrou a história dele e aonde cada uma daquelas crianças poderia chegar acreditando em si mesmo. Foi algo emocionante. E isso traduz um pouco do que ele deve fazer no venciário, porque eu não estou ali nas preeleções, mas a humildade do tratamento dele conosco, da direção, e o engajamento é realmente fantástico. E, complementando, Marcos, o que tu dissesse, veja que foi tão sincronizada a questão com a direção, que a medida, nós sabíamos que nós íamos começar com uma equipe que só, que por si só, aquela que começou não ia nos dar o acesso. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que caminhar com a questão financeira. Logicamente, o time foi competente na Copa do Brasil que permitiu nós alavancarmos financeiramente e a justiça seja feita. Mas, note que foram pinçados jogadores ao longo da trajetória da Série C, dentro da necessidade que o Juventude tinha, com a escolha dele, mas com o momento que era permitido financeiramente trazer. E, assim, gradualmente, vocês viram chegar um João Paulo, chegar um Cajá, chegar um Carlão, gradualmente foram chegando, porque nós sabíamos que seriam salários mais diferenciados e que precisaríamos também pensar na questão financeira. Então, houve uma sincronicidade plena entre venciário e direção. Mauro, como está o contrato do Marquinhos? Vai permanecer o ano que vem? Eu acredito que sim. Acredito que sim, mas tudo passa pelo desejo dele, logicamente. Mas tem um projeto com ele, não é? Sim, existe todo um projeto. Existe todo um projeto. Da classificação para a Série B e tal. Me permita, Fernando, uma indagação para o professor, a questão da próxima temporada. O que vocês estão pensando em termos de orçamento para fazer, principalmente depois da Série B? O que vocês... O próximo temporada que vem? Sim, sim, 2020, porque tem Campeonato Gaúcho, tem Copa do Brasil e tem Série B. E até, incrementando a pergunta do Vaz, que o Oswaldo Pionet teve conosco há algumas semanas, já expondo o projeto de parcerias com clubes da Série A para receber jogadores, se subisse para a Série B, como isso se concretizou, questões de envolvendo percentuais, enfim, se pudesse complementar com essa questão do Vaz. É, na realidade, a gente não fez ainda assim, nós estamos começando um planejamento, como eu disse, para três anos a gente está fazendo e esse planejamento, ele está... Nós demos a largada nele e, por uma questão de providência, esperamos o acesso. Então, nós mesmos, nós nos reunimos um fim de semana toda a direção lá no Samuara e trabalhamos a sexta-feira de tarde e o sábado o dia inteiro nesse planejamento e quando estabelecemos assim os eixos principais desse planejamento, bom, agora vamos parar porque para continuar esse planejamento nós temos que saber se nós estamos nasceu na B ou no ano que vem e aí, então, agora nós vamos dar continuidade. Agora, essa questão que o Pioneer falou é uma grande verdade, está tendo relacionamento, todo mundo sabe, com a LA, esse relacionamento está nos levando a um relacionamento bom com o Atlético Paranaense, está nos levando a um relacionamento com o Corinthians, enfim, e aonde que nós começamos a estabelecer, firmar bem o pé nesses relacionamentos? Com a nossa base, né? O Juventude é um dos 13 clubes brasileiros que tem a chancela de clube formador de atletas, né? E isso aí chama a atenção dos times da Série A e infelizmente, para nós, ou melhor, felizmente, para nós é muito bom, porque logicamente que um craque que se sobressaia, correto, ele tem um valor estando num clube da Série B ou da Série C, pior ainda, e outro valor estando num clube da Série A. Então, isso também o Juventude pensa, porque financeiramente isso nos dá uma sustentação boa. Então, esses planejamentos, Marcos, respondendo a tua pergunta, eles estão, agora nós vamos começar a consolidar, porque nós estamos com os pés no chão. O ano que vem nós estamos na Série B. Então, agora vai vir, nós sabemos que a alavancagem financeira da própria televisão aparece, os patrocínios praticamente dobram, correto? Por quê? Porque a visibilidade passa a ser outra, então, o patrocínio de camiseta, uma placa do estádio, tudo isso, na verdade, passa a ter valores diferentes por causa da visibilidade. O marketing é assim, eu vivi em 2010 o inferno da Série D, onde a única visibilidade é quando tu entra em campo que as pessoas te veem lá dentro do campo. Então, aí tu tens que ter aqueles patrocinadores fiéis e meio que te dando uma esmola, correto? Agora não, agora logicamente esses patrocinadores fiéis vão ser altamente respeitados, mas nós vamos ter que agora fazer uma mensuração em termos de Série B e não mais em termos de Série C. Um peso totalmente diferente. Exatamente. E eles compreendem isso. O patrocinador sabe disso, correto? Que o peso para ele, todos os fins de mês nós mandamos para todos os nossos patrocinadores uma clipagem de tudo que, onde ele apareceu ao longo dos jogos do Juventude ou na televisão, até na Bit.com.tv, tudo, a gente manda para o patrocinador para ele já estar mensurando quanto que está valendo a pena o patrocínio dele. Correto? Então, vocês imaginem o seguinte, hoje, hoje, o jornal pioneiro fez a sua capa o Renato Cajá, correto? Da cintura para cima, correto? Ali estavam os patrocinadores da nossa camiseta, todos aparecendo, fielmente. Mauro, uma informação até agora, 90 mil visualizações na TV, Papo da Bit.com. 90 mil. São 90 mil pessoas que acompanham a transmissão. E não só em qualquer lugar do mundo. Que bacana, que bacana, né? E tinha gente que não acreditava, né? Quando a gente disse, vamos fazer, né? Quando vocês, o Fabiano, chegaram e disseram assim, vamos fazer e a gente peitou. E fizemos. E olha ali, o resultado já está aparecendo. E isso é bom para todo mundo, é bom para a Bit.com, é bom para o Juventude, não tenha dúvida. É bom para todos. E é bom para aqueles que, de alguma forma, não estavam tendo acesso, passaram a ter acesso também às informações ao longo do jogo. Vou fazer um exercício aqui de futurologia. Quais seriam os valores do Juventude que deveriam permanecer, que seriam imprescindíveis? Marcos, José... Já tem uns, né? Cajá. O Dalberto já renovou, o Elting já renovou, parece que já tem um papo com ele, já tem uns com pré-contrato, né? Mas eu acho que o Cajá, o Cajá seria um jogador, porque o Cajá ele vai certamente dentro dessa, porque o Juventude vai precisar de um investimento maior que série C não é série B. Então, a exigência aumenta. Se é bem verdade que o Juventude vai ganhar mais, vai ganhar... 7 milhões, Marcos, vai ganhar mais em termos de cotas de TV, de próprio, o professor Toro já falou, da publicidade estática, da camisa, enfim, é bem verdade também que os custos da série B eles vão aumentar e porque há uma necessidade de investimento, né? Até porque tem mais clubes na participação. Então, o Cajá é um jogador que tem que ficar. Por tudo que ele representa para o futebol, no futebol brasileiro, é uma referência no Juventude, ele foi formado praticamente, ele apareceu para o futebol nacional aqui no Juventude, né? Na outra passagem dele. Sim. Mas, junto com ele, vai ser acrescentado outros jogadores também, igual ou até com uma qualidade até superior. Mas, ele tem que ficar, o Dalberto vai ficar, o Otinho acho que tem que ficar, o Marcelo Carnelza, o goleiro tem que ficar. Fez uma excelente temporada, aí eu estou falando não só da Série C, ele foi um dos jogadores que se salvou naquela campanha da Copa Brasileira, no Campeonato Gaúcho. Ele e o Dalberto, para mim, foram os dois melhores jogadores do Juventude durante o Campeonato Gaúcho numa campanha ruim, né? Então, eu acho que o João Paulo parece que já renovou, é outro jogador que... O Breno... O Breno parece também já tem, já está renovado, enfim... Zé, para ti. É, desse time que está aí, a metade, a metade tem que ficar, se for finalizar. Eu acho assim que o Juventude vai precisar dar uma melhorada, por exemplo, no setor direito, no setor defesa, uma melhorada ali, eu acho que precisa mais, no ataque, eu acho que precisa... Tem, tem o Carlos, o Carlão deve ficar? Deve ficar? Mas tem que ser um cara do Carlão para cima, a vir, a vir, mesmo que o Carlão fique. Eu acho que... O Dede vai sair, vai lá para o Atlético, né? Sim, sim. Ele vai sair. Mas assim precisa, precisa o Juventude, precisa... O Juventude fez um time bom para a Série C. O Juventude precisa fazer um time, precisa fazer um time que tenha competição, competitividade na Série B. E permanecer, né? É, exatamente. Pelo João. Então, esse time que está aí bom da Série C não é o suficiente para a Série B. Não adianta pensar na superação, o time não vive só de superação, né? Não vai superar 30, são 38 jogos, né? Isso. É longo o campeonato, é longo. Então, precisa, precisa dar uma reforçada. E reforçar o elenco, não é trazer gente só para o elenco. O Juventude precisa trazer gente para chegar e já vestir a camisa. E depois, quem está ali vai brigar. E o time experiente, Nazan? Sim, tem que botar a experiência no nível do Cajá, por exemplo. Se bem que eu estava observando, a gente acaba conhecendo o ambiente, você convivendo lá, começa a perceber. O Juventude tem, Marcos, você pode falar melhor do que eu isso, o Juventude tem jogadores, assim, que dá a impressão que se passa uma maturidade. Tipo, não são moleques. Porque tem jogadores que é moleque, joga bem, mas é moleque. É responsável, não sabe onde está pisando. É o famoso cascudo, né? Não entende onde ele está, que camisa ele está vestindo, embora tenha o futebol no corpo. E esses jogadores que estão no Juventude, a impressão que passa tem que são jogadores que sabem onde eles estão, eles sabem da responsabilidade. E talvez isso supera um pouco talvez a questão técnica. Jogadores cascudo, mas mais assim, eu vou dizer uma palavra bem interessante, jogadores homens, sabe? maduros. Sim, com maturidade para... Entendi. É isso aí. Oito minutos para o meio-dia, estamos chegando ao final do lance esportivo desta terça-feira, dia 10 de setembro de 2019, hoje repercutindo a classificação do Juventude para a Série B de 2019. Estamos aí, contamos com a presença do Mauro Trogeu, diretor-geral de marketing do Juventude, que tinha o compromisso da foto oficial, já nos deixou, e já foi, seguiu lá para o Jacone, e também com os integrantes da TV Papo by Bit.com, o repórter José Teodoro e o comentarista da TV Papo by Bit.com, o Marcos Vaz. E eu quero agradecer, agora faltando sete minutos para o meio-dia, Zé, obrigado pela tua presença aqui e agora, que venha o Náutico. Que venha o Náutico. E que venha depois do Náutico, Sampaio ou Confiança. Sampaio Correia ou Confiança. É. Provavelmente o Sampaio Correia para o Brito, não tem? Eu acho que sim. Quer dar o teu palpite, Zé? Eu passo o Sampaio. Passo o Sampaio? E a juventude, a questão não é só porque a gente está fazendo o trabalho junto e tal, mas a juventude passa, passa. Tem mais futebol que o Náutico. A questão é o segundo jogo lá, que vai pegar um... Vai ser nos aflitos, deve ser nos aflitos. Os aflitos, sim, provavelmente. Se fosse lá na arena, ainda seria melhor. Os aflitos, ele foi um estádio totalmente reformado. Reformado. Está em condições, então, porque estava feio, né? Estava. Então, a questão é a seguinte, o jogo, você tem que decidir, eu sempre penso o seguinte, não adianta esperar para o segundo jogo, né? Tem que decidir no primeiro. Claro. Decidir no primeiro, no caso da juventude, é ganhar bem. Então, tá bom. Sete minutos para o meio-dia. Marcos Vaz, obrigado pela tua presença. Obrigado. E o teu palpite para esse finalzinho aí. Eu acho assim, que no mata-mata, tu não pode inviabilizar o segundo jogo. Então, muda para o Juventude agora. O Juventude vai jogar, ao contrário das quartas, vai jogar agora o primeiro jogo dentro do Jacone. Então, tem que fazer valer isso para levar uma vantagem lá para o Pernambuco. E na outra ponta, olha, se a gente tiver como parâmetro as quartas, nós vamos chegar a um favoritismo, um leve favoritismo do confiança. O Sampaio Corrêa ganhou do São José sem jogar bem. E a todo momento, tendo risco. Eu acompanhei o jogo. Então, se nós considerar essa fase agora, de quartas, o confiança tem um pouco de superioridade aí dele. Não é superioridade, é favoritismo para se classificar. Mas, como se diz, muda tudo de novo, mata-mata, agora é semifinal, vale-vaga na final, na grande final. Então, o peso é outro agora. No caso aqui do Juventude, eu vou repetir, o Juventude vai perder alguns jogadores, eu não sei até que ponto isso pode estabelecer algum prejuízo. Tá certo. Marcos Vaz, que o Juventude vá adiante. Valeu. Marcos Vaz, comentarista da TV Papai Bitcom, agora cinco minutos para o meio-dia, e o Ivo Esgaraboto, o que nós temos na sequência? Não, eu estou mudando de opinião, tá? Eu pensei que ia dar Sampaio Correio com confiança, porém o Marcos falou que vai dar confiança, jogou melhor. Ontem o Marcos também acertou o placar, o público, que deu 18 mil. Opa! Então, eu acho, o Juventude, confiança na final, o Juventude pode jogar no domingo, então, às seis horas, contra o Náutico. Lembrando, meio-dia e cinco, Bitcom meio-dia, hoje às oito horas, tem secas e malhados e o Zona do Agriel. É a Bitcom TV. E você, claro, fica acompanhando a nossa programação, assim que estivermos as datas e horários do próximo jogo do Juventude definido, nós traremos aqui para te deixar bem informado com informações de horário de jogo e, claro, o jogo no Jacone com a transmissão da TV Papo by Bitcom. Cinco minutos para o meio-dia, muito obrigado pela sua presença e mais um lance esportivo aqui na Bitcom TV e te convidamos para retornar amanhã a partir das 11 horas da manhã com mais informação. Uma ótima tarde e até lá! Até mais, tchau!